Hoje é dia 15 de junho, arranjei aqui estes dois macacos para vir correr os trilhos de espinho. Eu não sabia, mas pelos vistos está amanhã a monte em espinho. Vamos ver se encontramos aí um bocadinho de monte para correr, os 21km. Haja saudinha! Vem aqui comigo, o vereador do desporto. Eu não acredito que há monte em espinho, ele diz que há. Olha aqui, olha que vai superar. Vai superar? Vai superar. São 21km. Ele diz que há monte, eu vou ter de provar para ver se há monte. Aqui em espinho não há monte. É verdade ou é mito? Há pouco, mas há bom. O que há é para duros. O objetivo hoje é ganhar o Avens JTN. O que eu já corri, eu diria que estou quase em Fátima. O vereador tinha razão. Afinal há algumas subidas em espinho. Está aqui a prova. Estou a sentir-la toda. Os melhores sorrisos da prova dos trilhos de espinho. Encontrei-os. Tive de correr 15km para encontrar este sorriso. 18km e meio. E já não é energia. Já não dá para rir muito. Está para acabar. É agora. Foram 21km em espinho. E espinho tem monte. Monte bom e recomenda-se. Está feito. Vamos lá. Vou comer e beber agora. Tchau.